Fala Sétima C, a minha dúvida e algo que está muito no mundo moderno é, a terra é plana ou ela é um globo? Responde aí. Escuta Matheus, vocês terraplanistas me irritam, provavelmente você é um dessa lá e aí, vocês cara, não é possível, peraí gente, peraí, a terra é plana, a terra é plana, como assim cara? A terra é plana, como uma maçã é plana, uma laranja é plana, se for assim, sim, cara, a terra é redondinha, olha só o formato, olha o formato. O Acirola, é só uma questão, porque ele não afirma que a terra é plana, ele está perguntando. Uma pergunta? Uma pergunta! Desculpa, Chabu, se eu tenho estudado isso, eu me irrito quando falam que a terra é plana, senão, cara, senão a gente ia cair aonde? Não, se ela fosse plana, a sua cabeça era plana também, porque a sua cabeça parece o globo terrestre, né? Olha que belezura! Não é? Mostra assim, mostra assim, sua careca, olha. Olha aí, ó, tem até pra ver as crateras da lua na sua cratera, é, mas eu tô falando da lua da terra, agora já me confundiu tudo, você já viu isso do céu? Esclareça. Olha, eu acho que essa coisa de falar que a terra é plana, é um plano maligno de pessoas que não são planetárias. Elas não estão nesse planeta, elas estão em algum outro lugar da estratosfera que não é nem a sideral, é uma estratosfera interna, é interterrena. Essas pessoas... É um plano maligno pra derrotar e planificar o pensamento de todo mundo, eles querem que tudo fique plano. Você está falando que o líder dessa nação é um desses líderes malignos? Por isso você está falando... E onde de mim querer afirmar com toda a categoria que ele é maligno, ele é só péssimo, é, eu acho que ele só... Fale, fale, seu Romão, você está sentado no mesmo lugar? Eu me perdi. Então, esse assunto me traz tanta confusão, terra plana, que simplesmente eu me desconectei, e aí quando eu me conectei, nós mudamos de lugar. Inicialmente a gente estava no lugar, agora cada um está num lugar diferente, por quê? Porque esse tema é inoconversável, não dá pra falar sobre esse tema. Agora o acelerador está ali, o chavinho está aqui, o catarino está aqui, eu não sei mais onde estão as pessoas. Vocês sumiram daqui de mim. Seu Romão, mas não é inoconversável não, porque desde pequeno eu escuto essas coisas que não se pode conversar dessas coisas. E temos que conversar para evoluir, viu? É. Wilson, será que os extraterrestres já se ligaram que nós estamos falando deles? Olha, os extraterrestres têm uma inteligência que pode ser 0,3% maior do que a nossa. E isso já vai ser um montão, montão! É um pouquinho mais, é um pouquinho mais, Fabio. É. Imagina o tanto! É.